Olá galera no canal, eu sou o Tom Gaming Galera estamos aqui com mais um vídeo Galera hoje estamos fazendo um react Lá do canal Arquivo Cover Quem pediu para mim esse vídeo foi o Rei Rap E Rap do Instinto Superior Arquivo Cover Rap do Bruto E vamos lá Hum Arquivo Cover David Black mano Arquivo Cover Arquivo Cover Hum Sim Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pronto Par motions Vamos lá Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Humildade é um pilar que mostra sua essência Então reveja seus conceitos e eu espero que amadureça Embaixo você sempre vai ter humildade Mas quando sobe a cabeça cobra até link da comunidade Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? No começo todos invejam o seu poder O cara pede feat, ok, vamo lá ver Mas quando cresce, assim revela o seu ser Não espera o segundo, ele abandona você Mas nem tudo é tão ruim, quando eu quero os dos verdadeiros Eu sou do Black agradeço, tamo junto meu parceiro Não escasse no beat, David na edição Exemplo de mudade, player taus é meu irmão Se esquecer do mito, rei rap, o rei da letra Se mexer com ele, ele te come na canina Pegada Vigil, pegada tipo Matuê Família cover nesse sol, vai prevalecer Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Eu queria agradecer a todos que ajudaram esse canal a crescer Um muito obrigado a todos os amigos que estão juntos na batalha comigo E os rapazes que querem o meu fim Meu estilo é super saia de ar Com certeza eu sou super saia de ar Seu que é tão fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Com certeza eu sou super saia de ar Tem que ficar um fraco não toque em mim Podem esperar, eu desisti Mas no final quem estará aqui? Entendi, aqui ficou bem Se inscreva-se Que rap sensacional, hein? Trouxe algumas coisas que muitos não gostam de falar, né? Que assim, você ajuda algumas pessoas a crescer E depois que cresce, eles param de falar com você Isso já aconteceu muitas vezes comigo Já ajudei muita gente E que hoje nem falam mais comigo Me tratam mal, entendeu? Eu conheço o arquivo COVID desde 3 mil inscritos Ele nunca mudou comigo Eu já assim Não é que eu mudei com ele Eu não tava gostando dos rap-strap dele, entendeu? Então, mesmo assim, eu nunca deixei de conversar com ele, entendeu? Mas tá muito bom o rap Principalmente com esse AMV Com o vídeo Tá muito bom, cara Ficou sensacional Eu não vou falar quem ele tá falando aqui no vídeo Talvez seja a pessoa que eu tô pensando agora Com certeza é Mas eu não posso falar quem é Mas eu tenho certeza é essa pessoa que ele tá referência aqui Eu tenho certeza é essa pessoa Deixe seu like lá Vídeo original de som Não posso falar quem é Porque eu tenho certeza de quem é Então eu acho que isso Eu tô falando do Will Becker, de som Mas Estamos aí David Becker, rap Todo mundo aí eu conheço Deixe seu like Se inscreva no canal Vídeo todo dia Parada semanal Aqui ficou, velho Tamo junto, mano Tamo junto até morrer, mano Eu sempre tô aqui pra você Você me ajudou muito Então eu nunca vou virar as costas pra você Tá bom, mano? Tamo junto, ó Ó, ó Você me ajudou muito, mano Não posso virar as costas pra você Valeu, falou Eu sou todos e vejam o seu poder O cara pede fit Ok, vamos lá ver Mas quando cresce Assim revela o seu ser Não espera um segundo Ele abandona você Tchau Tchau